Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Eu já tô até com meu biquinho preparando, que olha! Ah, tudo bem, Lu! Mas a mamãe vai passar batona gente de que cor? Eu não sei, Tia Rainha! Eu só sei que a mamãe vai fazer a gente colher a cor, né? Ah, que legal! Deve ter várias cores legais, né? Isso, deve ter sim! Mas como que você conseguiu que a mamãe fizesse essa brincadeira? Ah, eu pedi assim com muito carinho! Mamãezinha, por acaso assim você pode brincar com a gente de passar baton nas bencha? Aí ela aceitou? Isso, ela aceitou! Mas peraí! Eu tô vendo aqui uma que acha que não é nossa! E agora, o que tem que fazer? Ah, você tem que se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho pra você ver tudo legal que acontece aqui! Ah, isso é verdade, né? Olá, amiguinhos! Ah, as minhas meninas já contaram do que a gente vai brincar hoje, né? Eu tenho batom e maquiagem! E tenho aqui duas coba... quer dizer, duas princesas fofas que vão ser os meus manequins! Ah, eu não sei fazer maquiagem direito! Será que dessa vez eu vou acertar? Hum, eu espero que sim! Eu tenho essa palheta super fofinha, que é um blush cheio de glitter! Olha só que lindo! Tem o branco com glitter verde, prata, rosinha, azul e verde! Ah, eu vou escolher em quem passar cada cor, né? Tomara que fique linda essa maquiagem! Eu também tenho aqui batons fofos de Shimmer and Shine! Tenho esse amarelinho aqui, que é de maçã! Tenho esse laranja aqui, que é de cupcake! Tenho esse aqui transparente, que ele é de cereja! E esse outro aqui, que é de banana, um amarelinho! Ai, será que ficará boa essa maquiagem? E eu também tenho gloss de My Little Pony! Tenho esse aqui de morango, olha que fofinho! Vem até com cabelinho! Esse aqui não tem cabelinho, ele saiu! Mas esse aqui é de frutinhas berries! São umas frutinhas diferentes! Este outro aqui é de raspberry, que é framboesa em inglês! Olha que bonitinho aqui o cabelinho! Ah, é muito fofo, né? Vamos ver, hein? E eu tenho também esse batonzinho aqui vermelho! Olha só que gracinha! Super fofinho! Ah, esse aqui é lindo! As meninas também vão ficar super fofas com ele! Mas eu tenho que decidir qual que eu vou usar primeiro! Se é o blush ou o batom! Hum, aqui eu tenho toda a maquiagem que eu vou precisar! Eu acho que eu vou começar usando blush, hein? Qual cor combina mais com qual baby? Eu vou começar com você, quiarinha linda! Capa, mamãe! Deixa a mamãe pensar! Sua pele é um pouco branquinha, um cabelinho castanho... Hum, eu acho que o blush vai combinar com o verde, né, crianças? Vamos ver aqui, hein? Será que isso vai acabar em bagunça? Ai, tomara que não, né? Vamos ver se a mamãe sabe passar blush direitinho! Uau, olha que lindo! Um verdinho super fofo! Olha que gracinha que a Kiara ficou! Já está pronta pro carnaval! Kiarinha, deixa a mamãe pintar do outro lado, Kiarinha! Tá bom, mamãe! Vamos passar aqui um pouquinho mais de blush no outro lado da bochechinha da Kiarinha! Ai, deixa a mamãe pegar mais, Kiara! Tá bom, mamãe! Pega aí! Ai, está ficando linda a minha Kiara! Opa! Caiu o batom! Olha que coisa mais fofa a minha Kiarinha! Deixa eu pegar mais um pouco, Kiara! Porque está muito clarinho! Tá bom, mamãe? Manda a baja! Isso, Kiara está linda! E olha como ficaram as bochechas da minha Kiara! Agora vamos para a Lulu! Vamos para mim, mamãe! Coloca o que tiver para já em mim! Deixa eu pensar! A Lulu tem um cabelinho loirinho e uma pele branquinha! Ah, eu acho esse branco muito lindo! Mas não vai ficar legal na Lulu, porque quase não vai aparecer! Hum, então eu vou passar na Lulu esse prata! Hum, vai ficar super diferente, né? E ele está bem novinho! Vem cá, Lulu! Manda a baja, mamãe! Vamos lá, Lulu! Olha que coisa linda! Ficou muito bonito na Lulu e sobressaiu muito bem! Olha que lindeza, Lulu! Ai, deixa eu ver, mamãe! Ih, eu adorei! Faz do outro lado, mamãe! Pera aí, Lulu! Deixa a mamãe pegar um pouquinho mais aqui do prata para fazer do outro lado, porque ficou muito lindo, Lulu! Eu sim, mamãe! Estou vendo que ficou a lindeza! Ai, vamos ver do outro lado, Lulu! Parece até que você vai para o carnaval também, Lulu! Tá bom, mamãe! Eu posso ir para o carnavalzinho também! É! Ai, ficou linda, minha Lulu! Olha que graça! Agora falta escolher o batom! Primeiro da Kiara! Ah, mas eu tenho tantos batons! Será que banana combina com a Kiara? Hum, de cereja, não sei! De raspberry, cupcake! Ah, eu acho que a Kiara vai combinar com o batom de cupcake! O que você acha, Kiarinha? Eu acho ótimo, mamãe! Eu adoro cupcake! Então, vamos lá! O cupcake vai para a minha Kiara! Faz um beicinho bem fofo, Kiara! Ih, já está fofo, mamãe! Está sim, minha Kiarinha! Deixa eu pegar um pouquinho mais para ficar bem viva essa cor! Olha como está ficando o amarelinho super fofo! Ah, mamãe, eu estou adorando! Não esquece do biquinho, Kiara! Tá bom! Eu estou fazendo um biquinho bonito! Está sim, minha Kiara! Está lindo! Olha essa que coisa mais fofa! A minha Kiarinha linda! Ah, mamãe, estou adorando! Espera ainda, falta um pouquinho! Deixa eu passar um pouquinho mais, Kiara! Olha que boquinha linda, tão colorida, gente! Ficou fofa, Kiarinha! E agora, para a minha Lulu, não sei qual cor eu escolho! Esse vermelho... Quem sabe esse aqui, que é de cereja... Ah, já sei! Como a Lulu é bem loirinha, vou passar na Lulu esse vermelho aqui! Eu acho que vai ficar super divertido! Vamos lá, Lulu! Beijinho já está pronto, mamãe! Eu estou vendo, Lulu! Vem cá, deixa eu passar a parte de baixo! Olha só o beicinho dessa criança, gente! Como está ficando lindo! É, mamãe, está ficando lindo! E a favor... Está sim, Lulu, lindo e fofo! Olha que gracinha! Fé aí, Lulu, deixa a mamãe terminar! Tá bom, mamãe! Pasta bastante, mamãe! Vou ficar muito lindo e fofo! Calma, Lulu! Eu estou passando bastante, bastante! Tá bom, mamãe! Já lembra que eu já fiquei linda, mamãe? Ficou, Lulu! Ficou uma graça! Olha como ficou a minha Lulu! Batom vermelho e blush prata! Ficou linda! Mamãezinha, já não é que eu posso experimentar outro batom? Mas vai misturar tudo, Kiara! Não tem problema, mamãe! Eu gosto de misturar! Ah, então tá bom, Kiara! Eu vou passar agora em você, então, o de cereja! Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui! Tá bom, mamãe! Agora passa outro! Ai, essas minhas meninas! Vamos passar esse outro aqui, de My Little Pony! Oh, mamãe, que linda, mãez! Calma, calma, Kiarinha! Eu vou passar agora esse outro aqui! Esse já apaixou, mamãe! Ah, meu Deus! Tá bom, Kiarinha! Então esse não, né? Vamos passar outro de My Little Pony! Vamos, mamãe! Que My Little Pony, passa! Hum, esse rosinha aqui de My Little Pony! Mamãe, agora eu quero aquele vermelho da Lulu! Tá bom! Vamos lá, Kiarinha! Essas meninas adoram passar batom! Vamos passar o vermelhinho! Vamos ver se vai ficar fofa! Ah, ficou fofa! Mas, ô, mamonjinha! Já sei, Lulu! Você quer também experimentar todos os batons na beita, não é isso? É claro, mamãe! Passe em mim! Tá bom, vamos lá! Vamos experimentar esse aqui de My Little Pony! Faz biquinho! Ih, biquinho! Mais um, mamãe! Tá bom! Vamos nesse outro aqui de My Little Pony também! Oh, esse tá lindo, mamãe! Mais um, mamãe! E aquele de bananinha! De bananinha? Deixa eu me procurar! Ah, é esse aqui que é de bananinha, ó! De Shimmer and Shine! Tá bom! Ah, assim gosto! Assim já gostamos! Fiquei mais bonita, né? E esse aqui é o resultado da maquiagem das minhas duas princesas! Kiara e Lulu! Qual você achou mais lindo? Escreve pra gente aqui nos comentários! Amiguinhos! E não esqueça de deixar o seu like! Porque é muito importante pra mamãe saber se vocês estão gostando desse vídeo! É isso mesmo, Kiachinha! Então, um beijinho pra vocês! Ah, eu não vou dar beijinho não, que vai sair meu botão! Até o próximo vídeo! Tchauzinho! Kiara, tá na hora do papá! Ainda bem que já acabou a Ladybug! Vou papar! O que será que tem de gostoso pra papar hoje? Papinha de Blueberry É uma das papinhas que a Kiara mais gosta Vou colocar tudinho Porque não tem tanta papinha assim Que a Kiara também não come muito Ela come normal Mamãezinha! Eu tô chegando aqui na mesa! Cadê você, mamãezinha? Ai, que dificuldade pra subir nessa mesa! Pronto, Kiara, mamãe chegou Vamos colocar esse babadorzinho aqui Pra você não sujar sua roupinha É, mamãe? Pra não sujar? Isso mesmo! E você ainda vai ficar bonita! Pronto! Deixa a mamãe preparar aqui sua mesinha Olha aqui a sua papinha de Blueberry Eu fiz também um suquinho de uva pra Kiara Que ela adora suquinho de uva Nossa! Mas esse papá tá muito celoso! Vamos comendo tudinho, Kiara Pode deixar, mamãe, que eu vou papar tudo Toma! Hum! Que gostoso, mamãe! Gostou, Kiara? Vamos papar mais então Hum! 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 Dá dois papinhas, mamãe! Eu sei! Vocês são as irmãs, né? Hum! Toma, Kiara! Só um pouquinho do suco! Tá, mamãe? Hum! Hum! Que suco gostoso, mamãe! Hum! Essa é a última! Hum! Muito bem! Você comeu tudinho, minha princesa! Também o papá tava muito gostoso! A minha mamãe faz um papá muito bom! Ei! Você aí! Você queria provar o papá da minha mãe que lia? Se você é que lia, quer vir aqui pra mim saber! Vamos limpar essa boquinha agora, Kiara, que está com a boquinha toda suja! Vamos limpar essa boquinha! Porque você já acabou de papar! Então temos que limpar a boca pra não dar sujeirinha nos dentes, né, Kiara? E xuxi, mamãe! E também cova a dente, né? Isso! Verdade! Vamos tirar o avental! Viu? Nem sujou sua roupinha! Então, um dia, a pincheja virou chapo! E o chapo virou pincheja! E o rei do castelo ficou cheio de chapo e pincheja! Kiara, o que você tá fazendo, Kiara? Eu tô lendo uma historinha, mamãe! Mas, Kiara, você não sabe ler! Deixa eu ver, peraí! Deixa eu ver essa historinha, Kiara! Mas esse aqui é o livrinho de adesivos! E aqui não tem nada escrito! É só um bloquinho, Kiara! Ué, mamãe! Eu tava ventando da minha imaginação! Ah, da sua imaginação! Essa minha princesa, Kiara, é muito fofa! Cosquinha, Cosquinha! Cosquinha, minha princesa, Kiara! Você quer que a mamãe pare? Não, não, não! Eu quero que a mamãe continue! Então, toma mais, Cosquinha! Eu adoro Cosquinha! E você? Você gosta de Cosquinha? Cosquinha no pé é muito bom! Cosquinha no chuvaco dá pra rir de montão! E a Cosquinha no barrigão, aí que é o rio de montão! E tem a Cosquinha aqui no pescoxinho! Aonde? Aqui, Kiara? Ai, ai! Como eu adorei a minha rotina da tarde! E você aí? Você é novo aqui no canal? Isso mesmo! Você também que adora Cosquinha! Não esquece de se inscrever pra ver tudo de legal que a gente faz! E dá o nosso like! Porque minha irmã, a Amandinha, olha, não fala pra ninguém! Mas ela adora o like! Um beijo! E até o próximo vídeo! Amandinha, hoje não vai dar pra brincar! Por quê, Mel? Você sempre gosta de brincar e fazer bagunça! Olha aqui os tais das minhas unhas! Suas unhas? Ih, mas o que que tem suas unhas, Melzinha? Estão acabadas! Tá feio de cutícula, sem pintar! Ué, Mel, mas desde quando que você pinta a unha? Você é neném! Eu sei, né? Mas você não vê que pra gente ficar igual a Gisele e Buxo, a gente também tem que pintar a unha? Ih, é mesmo, né, Mel? Eu nem tinha pensado nisso! Ih, que anjos vocês chegaram! Então, vocês vieram ver qual é a bagunça que a gente vai apontar hoje, né? Foi sim, Amandinha! Calma que ele vieram ver isso! Ah, então já dá o nosso like! Porque senão você não vai ver nada! É verdade, né, Melzinha? Vamos ver se der like, vamos ver, vamos ver! Like, like, like! Ih, Melzinha, então agora eu acho que a gente já pode ficar linda! Igual a Gisele e Buxo! Pra brincadeira de hoje, eu trouxe aqui esmaltes dos Shopkins. As meninas vão fazer as unhas com esse esmalte aqui. Esse esmalte é dos Shopkins mesmo e tem várias cores legais. Tem vermelho, rosa, azul, um outro rosa mais escuro e outro vermelho. Aqui atrás da caixinha está escrito Shopkins. E ela é bem colorida, então vamos abrir pra ver como são esses esmaltes por dentro. Vamos lá! E olha como eles são bonitinhos! Todos os esmaltes têm algum desenhozinho dos Shopkins na frente. Este vermelhinho aqui tem o desenho de um Shopkins de moranguinho. Este rosinha aqui tem um Shopkins, eu acho que é uma rosquinha ou alguma coisa assim. Neste azul tem um Cookies e olha como ele é bonitinho! Nesse rosa clarinho tem esse outro Shopkins aqui que também é bem bonitinho. E mais um outro vermelhinho que tem um Shopkins aqui de pipoca. Eu que começo a pintar a unha primeiro, porque a minha unha está acabada! Hum, que abujada que você é, hein? Mas tá bom, né? Como não é de comer, eu desço a mamãe fazer o seu pimelo. Eu vou pintar a unha da Melzinha de azul, porque vai ficar bem diferente. Já que ela tá com o vestidinho rosa pra poder fazer um contraste. Eu vou pintar a unha da Melzinha de azul, porque vai ficar bem diferente. A mão da Melzinha ficou bem fofa. Olha que lindinho, os dedinhos dela todos pintados de azul. Combinou bem com a Melzinha. É calo, né? Com esse meu sarro irresistível, não tenho o que não combinar. Ah, você tá bem com vestida, hein, Dona Mel? Olha lá, daqui a pouco é hora do banho, hein? O quê? Hora do banho? Não, Melzinha, calma. Não tá na hora do banho ainda. Ai, ufa! Você e a Amandinha só quer me dar susto. Agora vai lá, Amandinha, pintar suas unhas. Tá bom, agora é minha vez. Na unha da Amandinha, eu vou usar esse rosa aqui, porque ela adora rosa. Amandinha, eu vou usar esse rosa aqui, porque ela adora rosa aqui. E olha como ficou uma graça a unha da Amandinha. Um pouco borrada, né? Porque ela não fica quieta. Nossa, mamãe, que calúnia você fala de mim, hein? Mas, mamãe, eu posso chamar também a Linda pra pintar a unha, que ela adora ficar fértil. Pode sim, Amandinha. Ô, Linda! Vem aqui ficar igual a Zé Libuço! Zé Libuço! Eu ouvi alguém falar e ficar linda igual a Zé Libuço. Sim, Linda! A mamãe tá pintando a unha. Ela pintou da Mel e pintou a minha. Você quer pintar também? Mas, já calo que quero! Na unha da Linda, eu vou usar essa cor aqui, ó. É um rosinha claro. Eu vou usar essa cor aqui. E olha como ficou fashion a unha da Linda. Num rosinha bem claro. Deixa eu ver o seu, Amandinha. É, o seu é vermelho, né? Não, Linda! É roja. É um rosa escuro. Ah, é? Então tá bom. Até que eu preferia rosa escuro, né? Porque fica mais fashion. Ah, mas esse é meu, hein? Epa! Eu ouvi alguém falhar em chefe fashion. Sim, é que a mamãe tá pintando a unha da gente. Eu preciso pintar a unha pra ficar fashion. É, se você pintar a unha, Lilio, você vai ficar mais fashion ainda. Então eu quero. Mas se você bentear o cabelo, assim que você vai ficar linda. É, até que no perfil fica linda, né? O show fashion tá bom pra mim mesmo. A unha da Lilo eu vou pintar de vermelho. Porque a Lilo adora aparecer. E olha como ficou bonitinha a unha da Lilo. Está aparecendo bem mesmo. Ai, ai, agora sim eu estou linda igual a Gisele Buxo. Deixa eu ver. Cuidado, amandinha. Você não vê que vai borrar a minha unha. Ela tá checando. Ai, Lilo, mas só olhar não borra a unha não, né? Ah, mas vai que borra, né? Melhor garantir que ela fique linda. Hum, essa aí é desesperada pra ser fértil. Mas nunca quer preencher o cabelo, hein? Amandinha, para de ser fofoqueira. Falar pras crianças que eu não gosto de pentear o cabelo. Elas já estão queixadas de saber disso. Ah, então tá bom. Ai, agora sim. Meu cabelo de pássico tá lindo. Eu estou com os dentinhos covados. Eu estou de vestido bonito e papato também. E as unhas, pontinhas. Olha aqui, minhas unhas. Olha. Você que acha nova aqui, né? Porque eu nunca te vi aqui no canal. Não esquece de se inscrever pra ver tudo legal que a gente faz. Confusão, babado, italiano. A gente pinta a unha. E dá o nosso like, hein? Que a gente adora like. Beijo. Ah, eu acho que eu vou pintar minha unha de azul também, né? Até o próximo vídeo. Mua!